Estamos aqui mais uma vez para apresentar o atleta Juan, novo zagueiro do Internacional. Antes de passar a palavra para ele, eu vou fazer um breve histórico do que foi essa contratação. O Internacional há mais ou menos 40, 50 dias, em contato com o empresário Tadeu Oliveira, que existiria a possibilidade de a gente tentar fazer um contato com o Juan para tentar trazê-lo para o Internacional. Fizemos um contato naquele primeiro momento, tínhamos a informação que ele tinha um vínculo com a Roma de um ano de contrato ainda. Sentamos para conversar, conhecemos pessoalmente o Juan, eu e o Fernandão. Naquele momento, tanto o Juan quanto o Internacional demonstraram bastante interesse, de repente, em fazer alguma coisa. Mas o Juan disse, olha, eu tenho interesse em outros clubes também que estão me procurando e eu tenho um vínculo com a Roma, então, nesse momento, eu não vou definir nada. O Internacional ficou aguardando, ficou esperando. Nós tínhamos aí um facilitador com a Roma, que era a aproximação que nós tínhamos com eles. E, há uma semana atrás, a gente ficou sabendo da rescisão contratual do Juan. E foi atrás aí, com bastante determinação, com o auxílio do Tadeu Oliveira, que desde já eu agradeço aí, Tadeu, pela oportunidade que tu conseguiu trazer para o Internacional e nos ajudou muito para fazer com que o Juan viesse para cá. A gente conseguiu fazer um contato com o Juan, negociamos aí valores. O Juan está vindo por um contrato de dois anos, com a opção de mais um. E passa hoje a ser mais um atleta do Internacional, que com certeza vai agregar ainda mais qualidade a esse plantel que o Internacional já tem. Por certo, Juan, que tu vem para disputar uma vaga. Nós temos aí grandes jogadores dentro do nosso plantel, tu está aí para construir esse desafio junto. Vou passar a palavra para o Juan. E, antes de passar a palavra, primeiro eu vou, desde já, passar a carteirinha de sócio do Juan, para que, a partir desse momento, já ele é sócio do Internacional, assim como os nossos 104 mil sócios. Assim como os nossos 104 mil sócios. E, antes de passar a palavra para ele também, nós vamos passar a camiseta, que já está à venda nas lojas, a camiseta número 18, que o nosso departamento de marketing já agilizou toda essa parte aí de geração de receita para o clube, em parceria com a Nike. Vamos passar a camisa para ele aqui e passar a palavra para ele também. Está aí, está aí, está passando ali, cumprimentando o senhor David. Aplausos para a camisa 18. A dozaria, que tem três anos, que está lá, vamos fazer uma detalha, que vai apresentar, neste momento, o novo jogador do Internacional, tirando o pó, também aparecendo as imagens, amanhã, na Band TV, para poder ver a imagem do Juan, sendo apresentado, neste momento, camisa 18. Também tem a presença do Jorge Abanfim, que está salvo pelo marketing do Internacional, está aqui desde ontem, já tinha a venda das camisas do jogador, camisa 18, já fazendo sinal expositivo, pela primeira foto com a camisa do Internacional, e a camisa de baixo, com a camisa do Internacional por cima mesmo, fazendo aquela foto, agora sentando novamente, ao lado do selo da V, começando agora a palavra do Juan, estou aqui, a entrevista coletiva do Juan, do Zagueiro, do Internacional, está ajeitando o microfone ali, agora está no certinho, vamos lá, vamos lá. Juan, tudo bem? Eu queria que você começasse falando sobre esse acerto com o Inter, como é que foi, como é que você chegou até a proposta do Inter, a gente sabe que tinham outros clubes interessados em você, e por que o Colorado? Boa noite a todos, né? Como o Luciano falou, esse contato começou há mais ou menos 40, 50 dias, através do Tadeu, que é um amigo que a gente tem, e foram me passadas essa possibilidade, né? Eu procurei escutar, deixei bem claro naquela ocasião, tanto ao Luciano quanto ao Fernandão, que tinha um clube que tinha minha prioridade, né? Todo mundo sabe que era o Flamengo. eles fizeram conversar mesmo assim, me passaram um pouco da história do Inter, do que realmente acontece dentro do clube. Foi um acerto econômico muito fácil, muito veloz, e nós esperamos, esperamos até o ponto que deu. O contato deles com a Roma também foi muito importante, a Roma me passou também muita segurança, e eu decidi, porque o Internacional é um grande clube, eu acho que eu acompanho muito o futebol brasileiro, sei nos últimos anos, que tem sempre ganho títulos importantes, tem grandes jogadores, e isso fez com que eu peguei para o Internacional. Boa noite, bem-vindo. E eu queria que você falasse quanto tempo vai demorar para ficar à disposição, até porque a gente sabe que o futebol europeu estava no momento de férias agora, né? Como é que você planeja esse trabalho e quanto tempo pode ficar à disposição para o técnico Dorival Júnior? Praticamente, a gente voltou de férias agora, né? Eu, desde o dia 5, estou treinando com a Roma. É difícil dizer para você uma data exata agora, eu tenho que começar com a comissão técnica, vamos fazer todas as avaliações possíveis, mas meu intuito é entrar em campo o mais rápido possível. Claro que esse mais rápido possível é sempre nas totais condições físicas e técnicas que eu vou adquirir. Então, isso vai ser mais uma conversa que a gente tem com a comissão técnica, espero que seja o mais rápido possível. Juan, o que o torcedor colorado, que acompanhou a tua temporada na Europa sem muitas participações, pode esperar de ti para essa temporada que atua agora no Internacional? Eu acho que praticamente não é uma temporada que julga um jogador, né? Acho que pode esperar o que ele conhece de mim durante todo esse tempo que eu jogo futebol, durante toda a minha passagem, não só pelo futebol europeu, como pela Ascensão Brasileira. Isso que eu vou procurar fazer dentro de campo, sempre com o intuito de ajudar meus companheiros, como eu sempre fiz em todos os clubes que eu passei. Praticamente é isso. Eu acho que espero que eu consiga ser tão feliz no índice como fui em todos os clubes que eu passei. Juan, você tem uma mãe gaúcha, nasceu em Porto Alegre, você falou com ela hoje, como é que são as suas ligações com a capital? O que você conhece? Você tem alguma recordação de alguma passagem por aqui em função de ter a mãe porto-alegrense, gaúcha? Não, eu tenho uma ligação de parente, pelo lado da minha mãe, muito, muito tempo que eu não frequento a cidade, frequentava muito quando eu era muito pequeno, então, recordação eu tenho pouca, mas eu tenho meus parentes, tenho uma ligação familiar, que eu sou muito feliz por isso. Aproveitando o gancho do colega, Juan, o que você conhece do elenco do Inter? Tem grandes jogadores, eu acho que o Internacional é um clube que nos últimos anos, principalmente, lutou sempre pelos títulos, ganhou títulos importantes, e é um grupo muito qualificado, de grandes jogadores, jogadores experientes, com jogadores jovens também de muito talento, e eu acho que com a minha chegada eu vou procurar ajudar ainda mais o grupo, tentar dar procedimento do que eles já estão fazendo. Juan, chegando no Inter, numa cidade que tem dois times que tem uma rivalidade muito grande, há cerca de um mês aí para um Grenal, você acredita que até lá vai estar pronto? Tem vontade de jogar esse clássico? Acho que um jogador que venha jogar no Rio Grande do Sul e não tiver vontade de jogar um Grenal, escolheu o lugar errado, né? Acho que é o clássico mais importante da cidade, é o maior rival. Espero que até lá eu esteja pronto, esteja bem e possa ajudar meus companheiros. Bom, Juan, tudo bem? Boa noite. Na Roma, você foi vítima de atos racistas, né? Quero te perguntar o seguinte, se isso pesou na tua decisão de voltar ao Brasil, e como é que foi essa experiência negativa para ti? Em nenhum momento. Acho que aconteceu num clássico, principalmente a gente sabe que quando... É um clássico também muito sentido em Roma, a gente sabe que existem essas manifestações contra os jogadores de outras equipes, né? Acho que foi mais uma coisa de momento. Eu não procurei levar adiante isso aí, e isso não influenciou em nada na minha saída de Roma. Juan, tu chega aqui e vai ter uma disputa com jogadores experientes, né? E tu é um jogador experiente também. Como é que tu acha que vai ser essa disputa com Índio, Bolívar e com Rodrigo Moledo, que é mais novo? Como sempre foi em todos os clubes que eu passei. Uma disputa sadia, com muito respeito, e sempre em prol do Inter, em fazer melhor pelo Inter. Você tem 33 anos, como já foi dito, tem uma carreira aí que não precisa nem adjetivar, né? Passou por grandes clubes do mundo e pela Seleção Brasileira. Que tipo de ambição te move nesse momento da tua carreira? Continuar falhando o que eu sempre fiz na minha carreira. Falhando bem, por onde eu passei. querendo ganhar títulos importantes, porque eu vou jogar numa grande equipe que está acostumada a isso. E a ambição sempre de fazer o melhor possível que eu puder. Porque eu já passei muitas coisas na minha carreira, o que a ambição, ela diminui. Pelo contrário, aumenta. Juan, durante toda essa negociação também surgiu o interesse do Flamengo, né? E muita especulação. O Flamengo teria ficado chateado com a sua decisão de optar pelo Inter. E essa é uma oportunidade também para você esclarecer exatamente o que aconteceu. Se em algum momento você se comprometeu realmente com o Flamengo. Não, acho que é até bom esclarecer esse assunto e finalizar por aqui. Porque a partir de hoje eu sou um jogador do Inter. O Luciano daqui do lado pode falar mais do que eu. Desde o primeiro momento eu sempre deixei bem claro qual era a minha prioridade de voltar ao Brasil. Não fui eu. Só que a identificação que eu tinha com o Flamengo só que eu sou um profissional. Sou um profissional, tenho uma carreira, tenho uma família que depende de mim. E existem datas que você tem que respeitar para tomar decisões. E durante esse tempo, durante essas datas, o Internacional me mostrou uma coisa mais concreta. eu me senti mais seguro e optei. Rua, aos 33 anos, como é que você chega fisicamente? Você está tão apto quanto aquele Rua que a gente viu em 2010, em 2006, na seleção brasileira, que foi um cara seguro, um zagueiro do mais alto nível do futebol mundial. E uma segunda, por favor. Existiu uma especulação que você teria um problema no joelho. Confere, você teve alguma lesão, algum problema, alguma dor ali? A primeira resposta é muito parecida com o de 2010, porque se faz só dois anos, não é que você muda tanto. Acho que, com certeza, por um lado, o jogador que saiu do Brasil é um pouco diferente, porque eu saí muito jovem do Brasil. Você perde, talvez, em alguma coisa fisicamente, mas você ganha muita experiência inteligência de jogo. atuar no futebol brasileiro, há muito tempo no futebol europeu. Você teme, daqui a pouco, até ter que fazer essa readaptação por aqui também? Como é que você avalia isso? Teme, não. A readaptação, eu vou ter que fazer, com certeza, porque eu estou voltando a um futebol novo. espero que, com a ajuda dos meus companheiros, principalmente, eu possa ter uma readaptação muito rápida e eu volto a jogar ou jogue o que todo mundo espera de mim. Bom, Juan, o Brasil está aí às vésperas de iniciar a disputa na Olimpíada em busca da inédita medalha de ouro. E o Manu está levando o Thiago Silva, um zagueiro experiente, e o Juan, seu xará, que começou aqui no Inter e hoje está na Inter de Milão. também você conhece bem. O que dá para esperar dessa dupla de zaga da seleção brasileira na Olimpíada em Londres? Eu espero o melhor possível. Acho que o Thiago é um jogador que dispensa comentários hoje. O Juan é um jovem que já tem uma experiência dentro da seleção brasileira. Espero que não só eles dois, como todo o time, todo o plantão da seleção, se saia bem e consiga esse ouro. Juan, há 10 dias o Inter trouxe o Forlan, hoje traz você, tem jogadores de seleção brasileira, argentina, está montando um grande time, pelo menos é o objetivo da direção, de reconquistar um título que não consegue há 33 anos, que é o Campeonato Brasileiro. Você está muito motivado para esse desafio e que condições você acha que tem o Inter com todos esses jogadores e se tem algum adversário, alguém que pode até tentar barrar esse caminho do Inter? Muito motivado, até porque é um título que eu também busco, porque eu nunca ganhei. eu acho que o Inter já era um time forte, há mais ou menos 10 dias ou 20 dias atrás e se reforçou, se reforçou com jogadores que podem ajudar. Espero que essa união nova aí consiga levar uma intenção ao título. Eu acho que tem alguns times no Brasil, acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado sem respeito, mas com certeza nós somos um dos candidatos.